Se prepara Quero ver E as boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela, chapéu, canadá Batom vermelho pros play, vai chorar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela, chapéu, canadá Batom vermelho pros play, porque Nossa, envaçada Na galopada Nem oito segundos, pião, não aguenta com essa sentada Nossa, envaçada Na galopada Nem oito segundos, pião, não aguenta com essa sentada Quero ver Meu beijo o quê? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah Meu beijo vai te viciar Minha pegada Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah Yeah Se prepara E o quê? E as boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela, chapéu, canadá Batom vermelho E as boiadeiras não dá pra encarar E as boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fivela, chapéu, canadá Batom vermelho Põe Quero me dizer Põe Para Nós está embaçada Na galopada Cês ficam malucos com a nossa jogada A gente não para Nossa embaçada Na galopada Cês ficam malucos com a nossa jogada E a gente não para Meu beijo vai te viciar E o que? Minha pegada Debaixo do meu chapão Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você me amar Debaixo do meu turbante Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Pra iludir Minha pegada Vai fazer você me amar Debaixo do meu chapão Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Quero ouvir música, bora bem Meu beijo vai te viciar Minha pegada Minha pegada vai fazer você me amar Debaixo do meu chapão Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Pra iludir Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Minha pegada vai fazer você me amar 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 Obrigado.